Ninja Games, essa aqui é mais arriscada, quem assistiu do Xbox One sabe que alguém fez uma proposta de levar os 4 jogos por 250. Então quer saber? Vou fazer a mesma coisa pelos jogos do Playstation 4. Eu sei que tem um vídeo, se a pessoa quiser comprar o jogo separadamente, tem aquele negócio, envio pra longe, mercado livre, mercado envios, aquela coisa toda, compra, chega sossegado. Mas se você quiser levar os 4 jogos, tem PES 2018, Sniper Elite 3, Dragon Ball Xenoverse e Injustice 1 por 250 reais. Bicho, você tem uma ideia? Só o PES 2018, ele tá 199 aqui no alocador. Você nunca vai levar 4 desses jogos aqui por 250 reais. Então, já que eu tô arriscando, você tem aí até terça-feira, a próxima terça-feira, hoje é dia 20, e até a próxima terça-feira pra poder chegar aqui e falar assim, eu quero esses 4 jogos aí. Se os 4 jogos estiverem aqui inteirinhos ainda, se não tivesse sido vendido nenhum, eu faço anúncio no mercado livre pra você que tá longe, você pode parcelar por lá, fazer o que você quiser. 250 reais você leva esses 4 jogos aqui. Se você tiver aqui perto, é só chegar, cash na mão e leva os 4 jogos por 250 reais. Bom, a oportunidade tá aí, os jogos tão aqui, os preços eu já dei, só falta você. Abraço, galera, até a próxima.